Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com nossa base do desafio Hardcore e eu acho que chegou na hora da gente ir para o petróleo, né? Enfim, chegou esse momento. Aqui eu fiz algumas alterações, eu falei que ia passar o resfriador para cá, eu passei já, ele já deu uma funcionada aqui, deu até uma esquentada aqui na água. O que eu tinha esquecido de colocar? Eu tinha esquecido de colocar o sensor, né? Para verificar a temperatura da água, para deixar passar. E eu tinha esquecido de colocar mais um carregador aqui em cima, para ele pegar o ferro que vai resfriar aqui em cima, né? Porque o vapor não vai deixar esse ferro quentar realmente totalmente. Agora eu não sei se esse autocoletor aqui, se ele vai aguentar, tá? Eu não sei se ele vai aguentar, provavelmente ele não vai aguentar, mas aí a gente vai ver. Tá? Se não aguentar, depois a gente tenta dar um jeito, mas por enquanto eu vou deixar dessa maneira. Falta 26 ciclos para voltar ainda e essa parte aqui já está praticamente pronta. Tá? Eu coloquei aqui um receptáculo aqui, né? Um armazenador. E aí ele vai pegar o ferro, vai trazer para cá e esse aqui vai puxar para cá e o ferro vai fazer o caminho aqui zigue-zague e vai ser colocado aqui do lado de fora. Inclusive já está até aqui do lado de fora. Deixa eu permitir o uso manual aqui para eles poderem retirar. Prontinho. E praticamente só foi isso que eu fiz, né? Deixei construir tudo que eu tinha mandado construir. A fumarola ativou. Só que ela está parada no momento. Porque eu não tenho água poluída disponível aqui, porque falta 9 ciclos para voltar aqui, ó. Eu precisaria de jogar uma água poluída aqui nesse sistema aqui. Poderia ser até daqui de dentro mesmo, ó. Eu vou fazer isso. Eu vou... Se não vai parar o sistema ali. Descer aqui, ó. Descer aqui, descer aqui. Vou colocar uma bomba aqui. Vai usar... Cicando aqui, vamos... Vamos ver para onde eu tenho que puxar. Para cá, ó. Isso, para cá. Aí quando voltar ativa aqui, a gente desabilita essa bomba. Na verdade, ele não desabilita, né? Na verdade, a gente pluga ela aqui, né? Seria o correto plugar ela aqui. Só que ela não para ali, ela não iria parar de puxar a água para cá, né? Então é melhor aqui mesmo onde eu coloquei. E... Fios. Acabou o condutivo. Só tem 5 toneladas só de aço. Eu já tenho 3 toneladas de aço. Pronto. Aí, beleza. E agora vamos começar aqui com a nossa parte do... Da geração de energia que a gente está sem no momento. Eu vou fechar já aqui. Vou até fechar aqui. Que eu vou trabalhar aqui nessa área aqui, ó. Como é que está a temperatura aqui? 33 graus. Vou usar toda essa área aqui. O gerador... É... A petróleo, ele... Ele tem 4 de altura. Tem 4 de altura. Eu não vou fazer estação. E... Na minha base atualmente, 3 geradores é mais que o suficiente. Mas eu vou fazer ela fechadinha desde uma estação. Depois, provavelmente... Eu vou querer atualizar eles. Tem alguém estressado aí, hein? E aqui. Pronto. Ótimo. Está isolado já. Aqui eu vou manter 2 de altura. Eu vou manter 2 de altura. Aqui já está com 4, né? Então eu vou aproveitar que já tem 4 de altura aqui. Vou começar o processo de expansão aqui nessa área. Eu estava querendo colocar aqui no meio. Levar aqui o meio da base aqui como o principal. Igual eu fiz naquela outra série. Só que a... A sala de estação de energia, a petróleo, Ela tem que ser um pouco diferenciada. Ela aquece bastante. Ela gera bastante água poluída e bastante dióxido de carbono. Para a gente levar tudo isso aí em consideração. Deixa eu ver. Então são 4 de altura. E mais 4 de altura na parte de baixo. E aqui. E aí mais 4 de altura aqui também. Aqui é tudo para separar as linhas de energia, tá? Como eu não encontrei fumarola. Melhor opção. Petróleo, tá? A mais confiável. Hidrogênio. Mas hidrogênio vocês sabem que não é um negócio muito fácil de produzir para gerar energia para a base, né? O hidrogênio, ele é muito bom para criar o Spoon, né? Que é... Ele abastece o... O que é necessário, né? Para a produção de oxigênio. Mas fica por isso mesmo, né? Se você quiser produzir de hidrogênio em larga escala aí para... Para abastecer uma base, você vai gastar bastante, tá? Vai gastar... Funciona, mas você vai gastar bastante. Queria saber por que o cloro não consegue ficar na parte de baixo aqui. Eu queria saber isso. Tá saindo o lírio milagroso, beleza. Se eu for fazer nessa área aqui... E pensar como é que eu vou fazer isso. E tem 3 de altura. Eu já tinha feito um desses com estação de energia. Vou fazer um teste aqui. Tamanho. Estação. Estação de controle. Cara, eu bloqueei tudo o meu ferro. Por que que tá inacessível o ferro? Tá aqui, ó. O aplicante não tem jeito. Como é que tá meu carvão? 17 toneladas. Tem mais carvão aqui, mais carvão aqui. Beleza, carvão tá de boa ainda. E sustenta muito tempo. Mas é melhor a gente não arriscar e já começar a ir atrás de outras fontes de energia. E já explorando, né? Tá tudo certo. Aqui eu tenho que fazer a automação ainda. Construíram lá? Ainda não. Vamos, gente. Aí, obrigado. Vou fazer aqui. Para alternada. E aí, beleza. Cabos. Dois. Sensor hídrico. Fiz de aço, né? Pensa o hídrico que eu fiz de aço. Aqui. Beleza. Apaga aqui. Quanto falta para esse aqui voltar? 44 ciclos. Beleza. Aí começou a entrar água poluída aqui no sistema. Ótimo. Tá pingando aqui, né? Eu quero derreter mais esse bioma aqui. Botou muita coisa para derreter aqui. Ó, temperatura. Tem muita coisa para tirar dali. Esse dreco se lascou. Então, sete ciclos para voltar. Ok. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui agora. Ação de energia. Aqui é o meio. Então, ela ficaria aqui. Eu preciso fazer plástico, né? Para fazer o gerador a petróleo, eu preciso de plástico. Não tem jeito. Vou criar uma usina aqui. Ela tem bastante gás natural aqui, ó. Daria para usar ele, pelo menos, para começar. Tem alguma estrutura aqui, mas não é não. Só resfriou o magma mesmo aqui, ó. É que resfriou esse magma aqui. Está isolado. Vazou um pouquinho aqui, mas... Está isolado. Estranho. Petróleo. Gás ar. Caramba aqui. Pegou aqui. Deixa eu ver aqui. Eu ia fazer aqui também, né? O ideal seria fazer deste lado aqui, ó. Porque aqui já ia sair direto da usina para... Agora eu estou em dúvida. Aqui em cima eu vou pôr gerador... Transformadores. Esperar esse vulcão aqui e voltar. 23 ciclos. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou aproveitar. Esse... Esse gás natural aqui, que ele já está meio que... Comprimido aqui, já. Posso aproveitar e tirar isso aí. Mas esse aqui é meu favor. A primeira coisa que eu tenho que fazer... É descer esse petróleo. Para eu poder acessar esse gás natural. Através de um airlock... Natural também. Vou descer aqui. E abrir aqui. Vou pegar o diamante aqui também. Descer esse diamante aqui exposto. Vou descer aqui. Fazer esse petróleo descer. Para cá. Para cá. A prioridade é aqui. Para acessar esse gás natural aqui. Enquanto eles vão fazendo isso. Aqui eu vou usar depois no foguete. Vou fazer desse lado aqui. Para quebrar esse carvão aqui e tudo mais. Só que eu preciso... Deixa eu ver. Definir uma altura aqui. Tá bom. Aqui. Vamos trabalhar nessa área. Eu preciso de 4 de altura aqui. E também... Preciso de pelo menos 3 de altura embaixo. Então é isso mesmo. E aqui tá bom. Vocês abriram lá. Vou acessar aquilo ali com calma. Ó. Tá descendo o petróleo. Eu quero ver agora. Eu consigo... Evitar que o petróleo suba. Eu acho que eu consigo. Eu acho que se eu abrir aqui. Eu acho que o petróleo não vai entrar. Vamos fazer um teste. Porque ele não pode entrar. Porque ele não pode mudar o gás natural de lugar. Então deixa eu fazer um teste aqui. Vou abrir aqui. Beleza. Ele comprimiu o gás natural. Agora... Não. Aqui não. É aqui ó. É aqui. E aí eu vou manter isso aqui. Vou abrir esses dois. E abrir aqui. Vamos ver se vai dar certo. O quanto tem de gás natural aqui 12 quilos. Aqui mais 20 quilos. E aqui mais 5 quilos. E aí tá descendo o petróleo. Chegar aqui ó. Nesse gás natural. Vou usar ele. Pra que eles limparam rápido. Mais alguma coisa aqui. O resto é porque as plantas não estão deixando. Deu certo hein. Eu acho que esse gás natural não vai subir. Esse gás natural não. Esse petróleo aqui não vai subir. Aqui a minha intenção. Apesar que aqui ficou muito alto né. Pra tirar aqui desse reservatório de petróleo. Pra gerar mais gás natural. Agora vai descer pra valer o petróleo. Vai fazer vapor aqui. Se eu continuar descendo muito. Vai acabar gerando vapor. Já esse petróleo daqui também ó. Pronto. E... E aqui. Será que eu já peguei todo o carvão aqui né. Outro bioma gelado. Ô louco. Ok. Aqui só espalhou o que já tinha né. Vácuo. Vácuo. Petróleo. Beleza. Vou tentar. Liberar mais espaço pra cá. Aí. Aqui não tem como passar. Porque aqui ficou petróleo ó. Então aqui tá garantido. Essa área aqui. Talvez eu traga direto pra... Dar bomba pro... Não. Vou colocar um... Um reservatório de entrada. Reservatório de entrada. Uma refinaria. Não pesquisei ainda. Ô Zé. Faltou combustíveis fósseis. Fabricação de plástico. Esqueci das pesquisas. Beleza. Não ia dar pra fazer mesmo nesse episódio. Então eles ficam pesquisando. Ok. Aqui eles não conseguem passar. O gás não consegue passar daqui né. Tá preso. Dá de boa de gás aqui. Olha o tanto de diamante. Poderiam dar mais funcionalidade pro diamante né. No jogo. Pô. Mas em maio sai do early access né. Pra quem não tá sabendo. Em maio o jogo sai do early access. E tem muita novidade aí pela frente. Muita novidade. São mais três biomas novos. Mais três criaturas. Fora uma grande quantidade aí de conteúdo aí. Segundo os desenvolvedores. Vamos esperar pra ver né. Quatro ciclos pra voltar aqui. Beleza. Vamos ver né. Vamos ver o que eles estão aprontando aí pra gente. Aqui que eu vou fazer aqui. Tem que dar vazão pra água que eu vou criar aqui dentro. Minha ideia aqui na verdade é criar um sistema independente aqui de geração de petróleo. De petróleo refinado né. E começar usando esse gás natural aqui pro sistema. Pra dar início ao sistema. O ideal aqui era um airlock de entrada né. Pra que fique realmente isolado. Poderia até aproveitar esse petróleo que ficou parado aqui ó. Vou tirar isso aqui. Vou remover esses dois blocos. Vou mostrar o petróleo aqui. Tô vendo que ele tá preso ali. Vai daí meu filho. Aí beleza. Vou trazer gás natural pra cá. Comida aqui. Tem bastante comida aqui. Um dreco preso. Deixa eu ver. Fazer esse gás natural pra lá. A ideia na verdade era. Dolar isso aqui né. Esse reservatório. A ideia é original. O vulcão tá detonando aqui dentro. Já tá a 26 graus a água. Deixar tudo isso aqui. Deixar tudo isso aqui. Aí aqui tá garantido já o airlock. Aqui tá garantido já o airlock. Poderia fazer um pouco melhor? Poderia. Poderia. Mas assim tá bom. Vai funcionar. A entrada vai ser por aqui. Tem o petróleo aqui. Uma bolha de petróleo. Pra usar o mesmo princípio lá de cima. Coloca o diabático aqui. Eita pô. Eu fiz. Não era isso não. O que eu queria fazer. Mas já que fez. Deixa rolar. Tá vendo? Eles vêm lá de longe. Essa prioridade é muito zoada. O cara já tava ali do lado. Era só ele passar o rodo ali no chão. Faz sentido nenhum. Os duplicantes viram lá do outro lado da tela. Pra fazer uma função que tinha duplicante ali perto. Mais um dreck aqui pra morrer. Deixa eu ver se nasceu as topeiras. Que tinha três ovos de topeira lá. Nasceu. Mata aqui. Mais churrasco. E mais uma aqui. Oxelito. 226 ciclos. Base bem estabilizadinha. Tudo certinho. Tô focando aqui, né? Produção de petróleo e plástico. Aqui eu tô isolando. Aqui nessa parte de baixo. Eu não vou tirar a água daqui. Vou fazer. Bloco de malha. Talvez coloque uma bomba aqui no final. Então essa escada fica. Aqui sai. E aqui fica uma bomba. É. Vou fazer isso. Onde que tá a pesquisa? Ah, já pesquisou, já. Refinar. Então aqui vai ficar a refinaria de petróleo. Ainda bem que ela pode girar. Ainda bem que ela pode girar. É uma bomba de ouro. Eu vou fazer um buffer aqui de, sei lá. 10 toneladas de petróleo. Tá bom. Aí. Assim tá bom. 5 toneladas de buffer de entrada e 10 toneladas de saída. Tá ótimo. Se liga aqui. Beleza. É saída. Depois eu vejo pra onde vai. Vai pros geradores, né? Tava querendo fabricar o plástico. Tava pensando em usar a temperatura do... Do petróleo pra fabricar o plástico. Os próprios 75 graus do... Do petróleo pra fabricação do plástico. Talvez funcione. Colocaria até aqui dentro mesmo. Tô pesquisando, né? Tá, tá quase terminando. Poderia fazer um teste. Vou tirar isso aqui. Vou utilizar o calor do... Só que aí eu vou ter que colocar a empinaria de plástico, né? A prensa... De aço, né? Pra garantir melhor. Vou fazer ela de aço aqui. Pra garantir melhor. Vamos ver. Dá até pra trabalhar com duas, hein? Vou fazer um teste com duas. E aí, pra dar um alívio aqui. Não vai adiantar nada. Não vai aliviar nada aqui. Tá bom. E aí, eu vou sair daqui da... Daqui com... É, pode ser assim. Que aí o próprio petróleo vai... E aqui entra... Cadê? O reservatório. Vamos fazer esse teste. Vamos ver. Nunca testei assim. Já testei resfriando bastante, né? Mas nunca... É... Mantendo aquecida com a temperatura do petróleo. Vamos ver o que vai dar. O gás natural vai pra lá, tá? Aqui dentro... Deixa eu finalizar logo essa parte aqui. Quero tirar essas escadas. Tá, já começamos a dar... A dar um sentido aqui pra coisa, né? Quanto falta aqui pra voltar? 17 ciclos. Aqui já deve estar voltando. 1 ciclo. Já começa a liberar essa água poluída fria aí. Imunidade... 29%. Só o baixo tá meio baleado. Mas tá recuperando. Quer dizer, não tá não. Porque ele não tá tomando suplemento. Ah, sim. Tem 15 suplemento. Então já já chega em 100% a imunidade de novo. É porque aqui que não tá puxando. É acima. Acima de 100 puxa. Abaixo de 10 para. Pra mandar essa água... Deu aqui. Hum, faltou uma ponte. Faltou uma ponte aqui, ó. Será que não é uma ideia, né? Essa água tá pingando aqui. Deixa eu pingar mais um pouco aí. Tá derretendo tudo aqui, ó. Beleza, deixa pingar ali mais um pouco. Mesmo com o zoado ali, os canos. Depois é só deletar aqui e pôr uma ponte aqui, ó. Na verdade, não deixa pingar, não. Deixa eu tirar isso aqui logo. Senão depois eu vou acabar esquecendo. Aí vai zoar todo o meu esquema aqui. Aí já. Fazer, faz direito. Beleza. Temperatura da água aqui. Tá chegando a 82 graus. Aí, faz a ponte isso, garoto. Tá acumulando água já aqui. Temperatura. Ok. E aí vai baixar essa temperatura de volta. Quando eu quero ver se esse geyser vai dar conta de resfriar tudo isso aqui. Aqui tem que configurar também. Acima de... 100. Abaixo de 10. Desliga. E isola. Terminar aí. Aí, beleza. Agora eu vou tirar essas... Piscadas. Doidinho pra ficar preso, né? Botão de cloro. Botão de cloro. Caramba. Será que tem alguma arona de cloro aqui perto? Bom. Finalizar esse episódio por aqui. Aqui tá tudo ok. Tá puxando já a água lá. Tal. Eu podia puxar... Começar a puxar água quente já pra... Ó, minha água tá baixando muito já de novo, hein? Poderia já começar a puxar água quente aqui pra fabricação de oxigênio, né? Deveria. Tá aqui, ó. Ó, água quente. Este cano aqui, ele tá vindo... É. Vou pegar esse cano aqui, ó. E vou puxar lá pra produção de... De oxigênio. Demorei já. Ele vai entrar no lugar... Ele vai entrar no lugar... Aqui. Linha reta. Todas essas... Esses canos aqui vão sair. Depois. Agora não. Eita, nóis. Tem uma zica aqui. O que aconteceu aqui? Ah, tinha meu filtro aqui, né? E vai subir água quente aqui, mano. Ah, droga. Tem que dar um acelero aqui, ó. Nesses canos. Senão vai dar muito ruim. Vai esquentar tudo a base. Aí. Beleza. O episódio vai ficar longo demais. Já vamos finalizar por aqui. Tá dando tudo certo. E aí no próximo a gente vai mexer com essa parte aqui da geração do plástico. E se der tudo certo, a gente já inicia também aqui a nossa usina a petróleo. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho